Hoje eu vou falar sobre duas dicas pra você destravar o seu vibrato de uma vez por todas No violino Então pra você destravar o seu vibrato no violino Faça essas duas coisas que eu tenho certeza Que se você não fazia vibrato, você vai começar a entender a mecânica do vibrato E se você já fazia, você vai melhorar muito o seu vibrato, certo? Vamos lá, primeira coisa Quando a gente vai tentar fazer o vibrato É um vibrato que você tem que estar bem relaxado Isso eu falo em vários vídeos Mas uma coisa importante é Dica matadora número 1 Solte aqui, ó A gente normalmente deixa o braço do violino encostado, né? Nessa almofadinha aqui do dedo 1 Na hora da gente fazer o vibrato Uma das coisas mais importantes é a gente soltar aqui, ó Isso daqui não vai ficar mais em contato com o violino, com o braço do violino As únicas coisas que vão ficar na hora do vibrato encostado no violino É a ponta do dedo e o ladinho do dedão Esse ponto de contato aqui a gente vai soltar, ó A gente solta aqui, ó A gente afasta e a gente vibra Depois a gente pode encostar novamente Então essa é a dica de número 1 Desencoste aqui, ó Deixa eu chegar mais pertinho, ó Desencostou Fez o vibrato Encostou A maioria das pessoas que tem o vibrato preso é porque fazem o vibrato encostando aqui, ó Isso daqui trava o seu vibrato, ó Tô fazendo o mesmo movimento, agora eu vou desencostar Olha a amplitude que deu Né? Olha a diferença Olha a amplitude que dá Desencostado e encostado Então, tô tocando o violino aqui Repara aqui Eu tirei, vibrei e encostei Coloquei, tirei, vibrei e encostei A dica de número 2 Analise pessoas que tem um vibrato bonito Tem um vibrato amplo Então se o seu vibrato tá presinho ali Talvez seja porque você não tem muitas referências sobre vibrato Então pesquise pessoas que você gosta do vibrato Né? E assista aquele vídeo olhando a mão dela Como que está o movimento dela Por quê? É... a gente aprende muito Visualizando também outras pessoas fazendo aquilo que a gente tá tentando fazer Quando a gente não tem uma referência A gente só tenta fazer uma coisa porque ouviu uma certa pessoa fazendo E aí acha bonito e tal Mas a gente não parou pra analisar Pra ficar olhando mesmo ali pra mãozinha dela Como que é o movimento e tudo A gente meio que fica sem referência E a gente acha que é só tremer a mão ali Que o negócio vai sair, tá? Então, é... Pare várias vezes durante os dias aí E pegue aquela pessoa Sei lá, se você gosta do Wengerov tocando Se você gosta do David Gerrit tocando Né? Pegue suas referências Pegue vários vídeos dele ali Assista várias vezes aquela mesma música Só que prestando atenção naquilo Não prestando atenção no conceito total Que ele tá fazendo um monte de mudança de posição Ou que há... Não, não preste atenção nessas coisas Quando você vai analisar o vibrato Preste atenção como que ele faz o vibrato Fique olhando pra mão dele ali Isso é uma coisa que parece ser boba Mas é milagroso Por quê? Seu cérebro vai absorvendo aquela informação Aqueles movimentos E você consequentemente vai conseguir Também com o passar do tempo Né? Ter um bom vibrato É muito comum Dos alunos terem o vibrato Muito parecido com o vibrato dos professores dele Por quê? Ele viu várias vezes o professor dele fazendo Aquilo dali E meio que por osmose foi entrando E o aluno faz aquele tipo de vibrato Então, utilize isso a seu favor Você tendo essas referências Vai servir muito pra você Vai soltar muito o seu vibrato Essa foi a dica de hoje Mas não sai ainda não Olha só Tem um convite pra você Aqui embaixo na descrição Vai ter um linkzinho aí Se você quiser ser meu aluno E também vai ter o link O link vai estar na descrição E nos comentários Também vai ter o link aí Do clube do violino, né? É um grupo fechado no WhatsApp Você não paga nada pra estar lá E os alunos de violino Estão aí interagindo Com alunos do Brasil inteiro Que tá trocando ideia Trocando informações E lembre Sempre estar em contato com pessoas Que estão aprendendo o mesmo instrumento Que você É muito importante É isso daí Qualquer dúvida Só me mandar aí nos comentários também E assista os próximos vídeos Tem uma playlist só Sobre vibrato Aqui no canal Tá bom? Então aproveita essa playlist aí Vamos nessa Valeu!